e aí pessoal do youtube de volta com um vídeo rapidinho pra vocês galera eu dei uma passada no atacadão no supermercado em João Pessoa no atacadão e aí galera resolvi gravar fazer um vídeo lá rápido sobre os valores dos produtos em geral eu gravei mais produtos chocolates os valores certo fiz um vídeo rapidinho vou postar agora para vocês verem e vocês comentem aí o que acham se está caro está barato se está ruim o preço enfim ajuda o paraibano aí se inscreva no canal deixa o like para o youtube entender que o vídeo é bom galera recomendar para mais pessoas ativa o sininho para receber todas as notificações sejam todos bem vindos ao meu simples e humilde canal compartilhe nas redes sociais aí de vocês e é isso aí vamos para o vídeo agora comenta aí pode comentar se vocês acham que está bom está ruim e depois eu vou fazer um vídeo nas lojas americanas mostrando os preços dos chocolates lá beleza já que está chegando a páscoa enfim vamos para o vídeo então pessoal olha aí o neste 10 e 30 a caixa a partir de 5 unidades 9 reais e 50 centavos tá caro tá barato galera o bis extra 1,69 na promoção galera 1,69 ó 1,69 bis extra óleo no atacadão pessoal beleza o kit kat é 2,69 galera sempre o preço é esse da direito da esquerda quando você compra em grosso a partir de 6 unidades 2,49 o bis o bombom garoto pessoal de 825 gramas vocês viram aí né o preço absurdo uma detalhe galera ó tem uma redução de 13% ó 125 gramas novo peso de 950 gramas para 825 gramas galera e seria era um quilo né já diminuiu bastante aí o bombom arco galera de 750 gramas 23,90 ó vocês já comeram desse tem vários sabores morango esse aí é o beijinho ó 23,90 o pacote aí de 350 gramas isso aí já é outra coisa no que não tava no local ó o ovinhos lá ó mas o bombom é 20 o neg bauer galera 3,59 a barra de chocolate sai da neg bauer 3 reais e 59 centavos como vocês estão vendo o alpino 90 gramas que era 170 gramas 4,89 galera era 170 gramas 150 gramas essas barras tá de 90 gramas agora o nestlé ao leite pessoal clássico aí ó o garoto aí galera ó 4,39 caju com passas 4,39 esse da esquerda pessoal que sai a 4,49 a partir de 3 unidades ó garoto talento ó ó 4,89 o preço normal como vocês veem aí né o que que vocês estão achando galera esses preços aí estão baratos estão mais caros olha o galo aqui aí ó 4,89 da nestlé tem um galo aqui e o concorrente laca né aí o chocolate nestlé lolo que tá no local errado o produto ó 35,90 ó aí o charge mas eu vou mostrar pra vocês ali em outra ocasião os valores é corretos aí o charge estão em locais diferentes ó o prestígio aí ó 35,90 o prestígio que é esse ali ó que é com coco aí o twix 38,90 galera o grande ó o o lacta five star aí ó 28,90 aí tem o lacta oreo 23 reais as barrinhas de com 20 unidades de 20 gramas cada ó tem o diamante negro ó o twix o laca esse aí é o twix aí ó 15 gramas com 30 unidades 19 o sneaker 16,90 galera 16 unidades 18 unidades ó o grandão aí ó de 45 gramas 1,99 galera o preço 1,99 esse aí é o preço do sneaker tem esses chocolates aí da 60% cacau 6,29 o laca cacau 60% lacta né ou melhor falando 6,69 ó o de 165 gramas galera 7,69 pessoal os preços ó o lacta o leite tamanho família tá escrito ali ó letrinha ali um amarelo e vermelho o diamante o lacta o lacta laca 7,69 pessoal 165 gramas tem uns aqui na promoção mostrar mais aqui pra vocês verem ó bombom garoto galera sortidos 8,99 com 17 bombons galera 250 gramas é isso mesmo vinha 400 gramas né pra quem é mais antigo aí lembra ó o chocolate Nestlé aí prestígio que tá no local errado galera ó o preço os produtos eles colocam num local e o preço em outro é interessante isso 35,90 o prestígio que tá no local do charge o preço ó aí ó o charge tá invertido tá no lolo 35,90 35,90 ó aí ó o charge é aqui e aqui é o prestígio onde tá o charge mas é 35,90 o preço deles ó 850 840 gramas ó 35,90 o charge ó o chocolate aí especialidades Nestlé 10,30 galera tá bom o preço tá bom o preço ó o ferreiro Nutella aí ó 8,10 galera 140 gramas aí tem o chocolate moça aí cremoso 6,49 aí o beijinho ó moça fiesta beijinho 6,49 380 gramas aí o brigadeiro 6,49 com 385 gramas aí o potão pessoal o pote grande aí do 650 gramas 29,90 galera ó aí de lado ali o 650 gramas 29,90 tá barato? tá caro? o que é que vocês estão achando aí ó 650 gramas pessoal aqui ó depois eu vou fazer uns valores em nas lojas americanas e nos supermercados pessoal o salgadinho é uma chips 280 gramas aí ó agora o preço o leis por 7,69 batatas leis isso aí eu fiz só alguns produtos pessoal mas o intuito é isso galera eu vou ficando por aqui e comentem aí o que é que vocês estão achando beleza?